Rapaz, recentemente eu lancei aqui no canal o desafio pra mim mesmo de completar o FUN7 do Nintendo Wii U Como muita gente já me acompanha e acredita na minha loucura, eu lancei esse desafio Mas pro desafio ficar sério pra mim mesmo, eu quis tornar esse desafio público Eu comecei toda essa coleção de Mega Drive aqui e nunca foi um mistério pra ninguém Eu mostrar ela, eu conseguir ela, a cada item que a gente conquistava e tal Mas quando eu me propus a colocar um desafio real, um desafio aqui no Mega Drive não Aqui eu nunca terei todos os acessórios de Mega Drive na minha coleção Eu tenho mais de 300 acessórios de Mega Drive, porém eu não tenho 10% do que existe no mundo inteiro Olha pra você ver como que o negócio é pancada Mas eu descobri, eu não sei se essa informação ainda é a correta Eu descobri que existem 168 jogos no FUN7 americano do Nintendo Wii U Se alguém souber de uma informação, de uma lista, deixa no comentário que eu vou fixar no topo E aí, eu lancei esse desafio e a galera, houve uma galera que já veio me procurar Apareceu vendedores, já enfiando a faca, pai Aí eu falei que não, pai, os caras já viram meu vídeo e falaram Ó, eu vou vender a 200 pro Diego, caralho borracha O cara me ofereceu a 220, mano Eu olhei assim Eu falei, caralho borracha O cara me ofereceu a 220, uma Mario Kart 8 Aí eu olhei assim, eu falei, caralho borracha Deixa eu, pera aí que eu vou te ajudar Eu peguei e mandei um link de uma Mario Kart 8 de 120 reais lá do Mercado Livre pra ele Eu falei, você consegue fazer um preço 30% mais em conta que esse aí? É o cara, não, que não sei o que Então tem gente que sei lá, acho que é muito sem noção É, é, é os famosos oportunistas, né Mas a brincadeira ficou séria, pai Porque eu acredito que quem assistiu, rapaz, eu deveria ter comprado Antes de eu ter, é, de eu ter postado o vídeo, né Dá um liga nessa foto Beleza, esse aqui são três joguinhos que estavam 95 reais no Mercado Livre São três jogos baia São três jogos horríveis São três jogos que não são bons, né Em destaque, né Eu gostaria de destacar que eu estou aprendendo a jogar futebol americano E é um jogo incrível Pra você que, é, que não conhece futebol americano Se permita a aprender a querer jogar Dá uma oportunidade pra esse tipo de jogo Porque se o jogo não fosse bom, não existia milhares de jogos Então tá aí, é um título que você pode, é, conhecer Se você não tá entendendo nada sobre o meu desafio do FUNCETI Clica nesse link aqui, nesse card que você vai assistir Qual que é a minha ideia Mas focando aqui Eu, na, eu, eu entrei no anúncio Eu estava conversando com o meu amigo E aí eu peguei, eu falei, mano, eu vou comprar isso aí Ele falou, beleza, compra aí, pai Né, eu até tava conversando com o Léo, falando com a minha namorada Eu falei, ó, vou comprar isso aqui Na hora que eu fui comprar, o que que aconteceu? Meu irmão, não tinha dado nem um minuto que eu tinha dado F5 Anúncio finalizado Eu falei, mano, foi um riscazói, mano No mínimo foi alguém que viu meu vídeo e comprou Né, pode ser que não Pode ser que alguém comprou na hora certa Mas é uma tremenda de uma coincidência, né E aí tem aqueles caras que são os caras, mano Eu fico doido com esses caras, mano É pra aplaudir de pé, mano Pensa nos caras que, tipo assim, os caras que são Se você não vai falar nada pra ajudar uma pessoa Não seja aquele cara que é inconveniente O cara se dá o luxo de chamar eu na inbox Pra falar que eu não vou conseguir Caralho, borracha, mano Falta 10 anos ainda Eu já tenho 7 jogos Falta 168, falta 161 jogos pra mim completar Eu tô começando agora, pai Eu comecei ontem Você já tá falando pra mim que eu não vou conseguir, mano E aí, são pessoas que desanimam você E aí tem aqueles caras também que jogam Ó, quero ver você achar esse O cara me joga logo um título nervoso Né, com um valor lá em cima Bom, esse aí talvez eu não tenha mesmo, não, pai São 10 anos, né Dá tempo ao tempo, né, pai E eu queria falar pra vocês que Eu saí desses 7 jogos E apresento pra vocês Os dois novos, os dois mais novos jogos Da minha coleção E agora nós temos 9 Ó, temos 9 Pá, pá, pá Falta só 159 jogos Pra gente completar O funset do Nintendo Wii U E é claro, né Eu conto com a ajuda de vocês Pra gente encontrar esse funset, né Paguei, ó No precinho, pai Você é melhor que a virgem, mano Você é doido, mano Peguei com o Léo O Zumba do Nintendo Wii U Ele vem até com uma cinta, né Ó que legal A cinta tá lacradinha ainda, né E o joguinho também tá Ambos estão em ótimo estado, né Mano, paguei no precinho Eu não vou falar o preço Porque fica chato, né Só que eu paguei baratinho do Léo O Léo, ele me vendeu Já pra ajudar a causa Foi por isso que ele me vendeu baratinho E caras Nós vamos ao encontro do mais raro No começo é o mais fácil, né, pai A gente tá pegando os baratinhos As muamba Mais pra frente O nível aumenta Porque a tabela de preço Vai aumentar, né Os jogos caros Onde tá cabelo Feio da porra Esse aqui Os jogos mais caros Vão ser os jogos Que vai fazer eu repletir Será que eu vou comprar Esse jogo, né Mas é isso Esse é meu ponto de vista Se você não vai ajudar Não atrapalhe Né Se você quer me ajudar Tem N maneiras Você pode me marcar Em um lote Você pode me marcar Em uma publicação Você pode me presentear Você pode sortar 5 Só de raiva No Pix O colecionador Link na descrição E é isso Vamos chegar lá A cada vídeo Que passar A gente vai Tá aumentando Essa coleção E a gente vai ver Aonde que vai ser O máximo Né Eu costumo dizer Que o limite É a sua coragem Né Então não desacredite Né Eu paguei 50 reais Aqui nesse aqui E cara Nesse Nesse Que vem com microfone Né E agora já tem um microfone Tem uma cinta E mano O céu é o limite Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo E é claro Se Deus quiser Com mais e mais jogos Do Nintendo Wii U Porque nós vamos Ao encontro Do mais rápido Olha que bonito Pai Eu ia encerrar Mais coloridinho Assim Pai Você é doido Isso é melhor Que uma virgem Pai Olha só É muito bonito O negócio Você tem o negocinho Bonitinho Originalzinho Limpinho Né É outro nível Né É claro Também eu vou procurar O desbloqueio Né Vou desbloquear Meu Nintendo Wii U Mas a minha meta De vida É completar O FUNSET Do Nintendo Wii U Rapaz Do nada Já tem uma cinta Que que é isso Tem um microfone Ali E essas caixinhas É porque elas Estavam baratas Mas existem versões Que é só o jogo físico Né E não a versão De colecionador Acho que Acredito que tem a versão Sem cinta mesmo Apenas o jogo Né Eu não vou comprar Essas edições de luxo Tá Até porque elas são Muito caras Então eu vou dar Uma preferência Em comprar Jogos completos Né Mas sem ser edição De colecionador Se eu vou conseguir Ou não Eu não sei pai O céu é o limite É pai Eu deixei aqui Para o final do vídeo Porque eu sei Que são poucas pessoas Que acompanham o vídeo Até o final Né Eu paguei 90 reais Por isso eu decidi Revelar no final do vídeo E eu peguei Essa edição especial Do Zumba Que vem com uma cinta Né E vem no plastiquinho Tudo bonitinho O jogo Skylanders Eu não tenho o altar Mas eu tenho Três bonequinhos E é isso Tem muita gente Que tem inveja Do nosso sucesso Mas a gente vai caminhando E aos pouquinhos A gente chega lá Beleza? Tamo junto Se você é que nem eu E acredita Que todos nós Podemos alcançar Os nossos sonhos Considere-se Se tornar um membro Do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Mas ajuda aí Borracha Porque nós vamos Ao encontro Do mais raro Uh Do mais raro Tchau.